Último E o precipício E quase tudo E quase puxo Desfio Com risco Inventecido Sem risco Sem risco Eu não me sinto Eu não me sinto Um jovem final Me derrubo O teu copinho E você não vê E os seus dedos Eu não me sinto Nesse Na hora E o filho É o que eu Eu não me sinto E tiro Sem morte Fugiu A regra Dispara Sem corte O nome dela E quase acerto Seu interesse Descubro Terramo O corpo Nela Só porque Seu ventre O encarnado Que corpo É desprende Eu sou Amado E quase Entenda Uma novela Pra ver Seu instante É uma tutela Sem risco Sem risco Eu não me sinto Eu não me sinto E você, eu vi os seus dedos que me trouxeram E se não é o vento, eu não confio em pé E se não é É reto e sim, queimando a língua de combustível De qualquer jeito, de quase isso De quase nada é séria, é bruta, dissimulada De nada serve sem o outro amigo Com pele confusa e o precipício De quase tudo e quase hoje eu desvio Teu risco e me abenço Sem rosto, sem vício Eu não exerço E eu vi os seus dedos que me trouxeram E eu vi os seus dedos que me trouxeram Nesse lado, eu vi os meus dedos E eu vi os seus dedos E tiro o seu bote E juro a regra E dispara sendo a última O mundo dela E quase acerta o seu interesse O desculpe dela O mundo que mela Solta o mundo, seu dente E o encarnado Que conta e desmende Meu sonho armado E quase grita uma novela Bate seu instante Ela é uma tutela Sem rosto, sem risco Louco, esse Não, não, não Não, não, não Que eu vim aqui O seu Vim, vocês No meu ser E se não Vim, meu Vim, meu Vim, meu Vim Amém. Amém.